A confusão aconteceu na frente da Câmara Municipal de Curitiba. Centenas de pessoas estavam na rua porque o estacionamento onde está acontecendo Curitiba Rock Carneval lotou. A multidão participou da Zumbi Walk, que aconteceu durante a tarde, e terminou na Praça Eufrágio Correia. Por volta das oito horas da noite, os envolvidos discutiram dentro do espaço onde acontecem os shows. Eles foram colocados para fora. Na rua, um deles sacou uma faca e agrediu quatro pessoas. Uma das vítimas, que tem 27 anos, foi levada em estado grave para o Hospital Cajuru. Outros dois rapazes, de 21 e 26 anos, foram atendidos no Hospital do Trabalhador. Um homem de 48 anos foi levado para o Hospital Evangélico. Um suspeito foi preso e confessou o crime. Ele disse que reagiu às provocações de um grupo de skinheads. Estamos fazendo um trabalho sujo em que a polícia deveria estar detendo racistas, xenofóbicos, homofóbicos, que estão espalhados pelas ruas de Curitiba, principalmente na madrugada, agindo contra pessoas inocentes. Só isso que eu tenho para dizer. Se a polícia não faz esse trabalho, nós, infelizmente, temos que fazer. Como é que foi na hora? Ele xingou? Um amigo meu, ele é negro, ele está agredindo ele em bando. Fui ajudar ele, também fui agredido. Minha única opção foi essa. O acusado vai responder por crimes de lesão corporal e tentativa de homicídio. Todo mundo está acusando, um está acusando o outro, mas infelizmente tivemos um indivíduo em estado grave sendo encaminhado para o hospital, três no estado um pouco menor, mas foram encaminhados para o hospital de clínicas, hospital evangélico, e o principal autor ali que todos estão indicando está sendo encaminhado para o primeiro distrito policial ali para as providências cabíveis. A programação do festival foi mantida, mas a Fundação Cultural de Curitiba pediu reforço da Guarda Municipal e da Polícia Militar.